Antônio Mu, Daniel Montana, Victor Cordova, Barney Garcia. Please come to the boards. Levanta-se muito pra ele. Vai. Anthony Pinder, report the tune. Anthony Pinder, report the tune. Vai atirando todas as pernas que eu acho que é meu... Eu vou botar uma pressão aí, tá com um pouco de medo de você. Vou botar uma pressão aí. Antônio Mu, Antônio Mu, please come to awards. I need Daniel Montana, Victor Cordova, on the RCM. Please come to awards. Controlar, controlar as calças aí. Começa lá cima, começa lá cima. Bora. Sacode, sacode. Beleza. Isso aí, ó. Beleza. Vira o pé pra fora, vira o pé pra fora. Vira o pé direito pra fora. Tive essa pressão. É, tá bom isso aí. Vamos pudra no alto mono aí, o pô. Sai, sai,인데аться, være. Sai, nein, seja, insegurança. Julio, vamo botar mais pressão aí. Quase passou dois vezes, hein? Vamo lá. Passou quase duas vezes, me segurai com mais força. Não chega a ficar confortável não, ele vai dar o tiro para o triângulo, hein? Então vai de baixo mesmo. Tá armando. Tá aí, vamos dar um pouco de força aí. Right after you win. That win. That video was done. That video was done. Sean Colcabin report to 3. You will be disqualified in 32. These guys all got it. Segura a gola, segura a gola. Isso, segura a gola, segura a gola de novo. Ele vai para a espada agora. Só o peso para frente, para frente. Come on, Alex. I'll drop too. Tá me ouvindo? Isso, vai. Vai no mesmo. Vai no mesmo. Vai, vai. Acerta. Vai com vontade. Com vontade, vim. 3 minutos. Bando o pé junto assim, bando o pé junto. Aqui, se você forçar a tua perna direita para mim, ele vai raspar para o lado de cá. Força a perna direita para o meu lado. Não, 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 não é um fico de fico, não. Não, não. A gente tirar não. Faz o mesmo raspado que ele fez, chute. Isso, estica. Vai, vai. Tem que conectar. Conectar melhor. A mão... Agora ele vai passar. Ele vai esticar a perna para trás. Já prepara. Já prepara para botar o teu braço esquerdo. Vai do chupaco dele. Vamos parar não, vamos parar. Foram dois minutos, só para. Vamos parar não, vamos parar não. Vamos parar não. Não podemos deixar, fecha o cotovelo, fecha o cotovelo esquerdo, fecha o cotovelo. Um minuto e meio. Não deixe o trés de gancho, não deixe o trés de gancho. Não deixe o trés de gancho, não deixe o trés de gancho. Vamos parar não. 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 Isso é uma boa. Domingo esse braço aqui. Domingo. 50 segundos. Chega embora. E eu sou. Está de frente. Está de frente. Vamos passar. Não dá para você passar. Vamos embora. Vamos embora. É pressão. 30 segundos. Final de calça. Tudo ou nada. Para trás, para baixo, para o lado. Vamos embora. Move para a direita. Move para a direita. Move para a direita. Para a direita. 30 segundos. agreed para a direita. Não, não, não. O que? Fora, 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 Fora. Vamos lá. Agora vamos lá. Bom trabalho, Alex!